Instituir uma política de incentivo ao consumo de carne suína no estado de Santa Catarina. Esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado em plenário e que agora segue para a sanção do governador. A proposta de autoria do deputado José Milton Schaeffer, junto com outros parlamentares, busca, por exemplo, estimular a inclusão da carne suína na merenda das escolas, e promover estudos e pesquisas que contribuam com o desenvolvimento da produção. Atualmente, Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. Nós somos um estado eminentemente produtor de carne suína e a gente observa que o nosso hábito diário, nós consumimos pouca carne per capita durante o ano, o catarinense ainda consome menos. E ela é uma carne mais saudável do que a carne bovina, é uma carne que tem 50% do custo da carne bovina e ela é uma ótima opção para o cardápio do catarinense. Então, precisa criar política pública que incentive, que esclareça a população da qualidade da carne suína. Com isso, vai melhorar também para a cadeia produtiva dos suinocultores catarinenses, além de melhorar a alimentação e a saúde do catarinense. Durante a sessão ordinária, os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler. A proposta torna obrigatória a divulgação nos livros e materiais didáticos disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo Estadual da seguinte mensagem. Você tem algo a dizer? Diz que sim. Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. Nós sabemos que, na maioria das vezes, é através da escola que os educadores denunciam os casos de violência e abuso sexual que envolvem crianças e adolescentes. Por diversas vezes, nós tivemos momentos onde os educadores trabalharam essa temática e, ao terminar o trabalho, ao concluir, acabam recebendo denúncias de violências e de abuso sexual. Nós queremos estimular as crianças e adolescentes que sofrem violências a denunciar, para que assim a gente possa proteger a nossa infância e a nossa adolescência. Os parlamentares também aprovaram outro projeto de lei de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que desobriga os hospitais filantrópicos ou municipais de apresentarem certidões negativas de débitos estaduais quando forem celebrar convênios para receber verbas estaduais para o custeio e manutenção dessas unidades. Até o final de 2023, eles precisarão apenas comprovar que possuem, no mínimo, 20% da taxa de ocupação de leitos disponibilizados para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Em Santa Catarina, 80% do atendimento SUS é feito por hospitais filantrópicos. Todos nós sabemos que o SUS remunera muito baixo os atendimentos médicos. A maioria desses hospitais tem problemas com certidões negativas. E a nossa ideia é que o hospital filantrópico que atender pelo menos 20%, na verdade, a maioria deles atende 90% SUS, ele fica dispensado da apresentação de certidões negativas estaduais para a celebração de convênios com a Secretaria de Estado da Saúde ou com o Governo do Estado ou com Prefeituras. Isso é do interesse público que vai permitir com que esses hospitais, ao receber recursos, possam atender um número mais de pessoas e continuar com as suas portas abertas.